Música Uma nova tecnologia para detectar AIDS e hepatite C vai chegar a mais 7 hemocentros públicos do país ainda neste semestre. Essa tecnologia é capaz de melhorar a qualidade do sangue nas doações. Para a fabricação de kits e acompanhamento da qualidade dos exames, o Ministério da Saúde vai investir R$ 17 milhões por ano. Sobre esse assunto, eu, Débora Kohl, converso agora com o Guilherme Genovês, coordenador de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado. Eu é que agradeço o espaço para poder esclarecer a população brasileira. Esse teste, ele serve para quê? Para melhorar a qualidade do sangue, do sangue doado, para dar mais segurança para quem vai receber esse sangue? É, exatamente. O período em que um indivíduo, ele adquire uma doença e que os testes de laboratório conseguem detectar, a gente chama de janela imunológica. Então, essa janela imunológica faz com que algumas pessoas que vão doar sangue, embora doentes, os testes que a gente dispõe hoje não consigam detectar essa doença. Então, essa tecnologia veio para tentar melhorar. A gente não vai tirar a janela imunológica toda, mas vamos reduzi-la substancialmente, aumentando a segurança do sangue transfundido no Brasil. E por que que dá para reduzir tanto tempo assim? Porque agora, os testes que a gente dispõe hoje são testes imunológicos. Isso significa, o indivíduo, ele tem que armar um sistema de defesa contra o vírus e daí a gente detectando o sistema de defesa armado contra esse vírus, a gente chega à conclusão de que ele entrou em contato com o vírus. O novo teste, a gente detecta direto o vírus. Nós vamos atrás do vírus. Se tiver uma partícula, duas, dez partículas, nós vamos amplificar. Nós temos uma substância chamada DNA polimerase, que ela vai fazer esse vírus se multiplicar muito rapidamente. E daí a gente vai conseguir detectar rapidamente esse vírus. Isso é mais segurança para a população. É mais segurança porque nós reduziremos a janela imunológica da hepatite C de 60 dias para 14 dias. Quer dizer, o indivíduo antes ficava 60 dias até a sorologia virar e a gente conseguir detectar que ele é positivo para a hepatite C, nós vamos reduzir esse período de 60 para 14 dias. É muito significativo. E para o HIV nós vamos reduzir de 21 dias para 10 dias. Isso também aumenta bastante a segurança. Isso pode aumentar a quantidade de estoque de sangue disponível? Não. Ele não, diretamente não aumenta a quantidade de sangue disponível, mas faz com que a qualidade e a segurança do sangue, principalmente para quem recebe, para as pessoas que estão doentes, aumente bastante. Quais são os critérios para doação de sangue? Os critérios para doação de sangue, primeiro, o principal deles, hábitos saudáveis de vida. O indivíduo tem que ser um indivíduo saudável. Só pessoas saudáveis podem doar sangue. Então, primeiro, são os hábitos de vida. Depois, o indivíduo tem que ter uma certa idade. A idade antes era 18 anos e nós, na publicação da última portaria que o ministro Padilha assinou em julho do ano passado, nós baixamos para 16 anos, para que o jovem também conseguisse fazer sua doação de sangue. E a idade era 65 anos, nós prolongamos até 68 anos. Porque a gente acha que as pessoas de idade hoje, com a melhoria de qualidade de saúde, elas estão chegando mais saudáveis às idades mais avançadas. Ela não pode estar tomando nenhum medicamento. Se ela estiver tomando algum medicamento, ela está doente. Ou se ela estiver tomando alguns medicamentos para doenças crônicas, como hipertensão ou diabetes, ela teria que ser avaliada por um médico no hemocentro para saber se é seguro para ela fazer a doação ou não. E o indivíduo, ele tem que estar alimentado. As pessoas acreditam que, assim como nos laboratórios de patologia clínica, os laboratórios clínicos... Você está em jejum, né? Está em jejum, não. A pessoa tem que comer, ela é obrigada a comer. Não pode comer comida gordurosa, porque isso nos atrapalha um pouco. Ela não pode ter bebido nas últimas 24 horas nem sobre efeito de drogas. Drogas ilícitas, no caso a maconha, que é a única droga que se permite ou que se permite a doação de sangue de usuário. É a única droga. As outras drogas, o indivíduo não pode doar. É considerado não sadio. Esse teste, ele já é feito em alguns países da Europa, no Japão, na Austrália. E agora no Brasil, vão ser mais sete hemocentros. Já existem sete, vão ser mais sete até o meio do ano. O que isso representa para o atendimento? Ah, isso é uma melhoria de qualidade substancial nas transfusões de sangue. A gente esperava, pelos dados matemáticos americanos, que um porcentual de pessoas poderiam ser contaminadas através da transfusão de sangue com esses vírus. Agora, implantando o Nath no Brasil, nós vimos que a qualidade do sangue brasileiro era muito acima, três vezes mais do que nós imaginávamos. De qualquer maneira, mesmo com toda essa qualidade das 3 milhões e 500 mil bolsas, o problema é que esse número é muito grande. Se a gente tiver um em cada 300 mil indivíduos em janela imunológica que podem passar com uma doença e esse sangue ser colhido, o Nath vai ter um impacto muito grande. A gente vai reduzir para uma ou duas pessoas, porque a gente não consegue zerar a janela imunológica. A gente vai reduzir ela. Mas o indivíduo que adquiriu um vírus com 10 dias, ele ainda pode transmitir através da transfusão de sangue. Esse risco é menor porque a gente diminui esse tempo. Mas isso vai melhorar bastante a qualidade. Hoje nós já estamos com 57% do sangue colhido no Brasil testado. Nem todos os estados vão ter a plataforma de detecção. Vão ser 14 centros no Brasil, dos quais, como você falou, 7 já estão prontos, já estão funcionando a todo vapor. Criaremos, faltam mais 7. E esses 7 finalizados até a metade do ano, nós estaremos com 100% do sangue brasileiro testado com a tecnologia Nath. Agora é importante lembrar que essa tecnologia é totalmente nacional, é brasileira. Todos os produtos usados são brasileiros, não é preciso importar nada? Veja bem, a parte mais importante da tecnologia, por que o Brasil desenvolveu esse teste, se existe no mercado mundial? Porque são apenas duas empresas no mundo que fabricam esses testes. E na época, em 2004, quando esse teste iria ser implantado no Brasil, o preço era insuportável para o Brasil. Era um preço extremamente elevado. Em torno de 25 dólares por cada doação de sangue no Brasil. Então, veja bem, dos 17 milhões que a gente vai gastar por ano de reais, nós iríamos gastar mais ou menos 75 a 100 milhões de dólares por ano. Isso daria mais ou menos uns 180 milhões de reais. Nós vamos reduzir em mais de 10 vezes o custo que nós teríamos para testar esse sangue e se torna possível ao Brasil, agora, ter acesso a esse tipo de tecnologia. Então, o Brasil resolveu desenvolver a sua própria tecnologia. E houve um acordo entre a UFRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Biomanguinhos, e um outro laboratório, o Tecpar, no Paraná, que foi um laboratório que nós construímos para produzir os insumos para biomanguinhos. Quer dizer, o Brasil, com isso, se torna um dos seletos países do mundo, um dos 5, 6 países do mundo, que tem capacidade de produzir uma enzima chamada o DNA polimerase, que vai não só servir aos testes NAT brasileiros, mas como qualquer teste diagnóstico que Biomanguinhos vai poder fazer agora, para gripe, para rubéola, para qualquer doença emergente ou doença nova, uma vez sequenciado o vírus, o Brasil hoje tem tecnologia para produzir esse teste para diagnosticar, como no caso nós tivemos a gripe suína, que houve uma demora na resposta com relação ao teste, porque não se conhecia o teste do mundo. Então, hoje, o IBMP, em Porto Alegre, junto com o Tecpar, ele tem condição de produzir. A maquinaria ainda, os equipamentos que fazem a leitura do teste, ainda são importados. Uma parte da Alemanha e outra parte dos Estados Unidos. Quantos testes são feitos no Brasil por ano? Bom, no Brasil são colhidos 3,6 milhões de bolsas, e dessas 3,6 milhões de bolsas, nós esperamos que até o final do ano, todas sejam testadas pelo teste NAT. Atualmente, nós estamos com 57% do sangue testado dentro desses 7 hemocentros que a gente tem no país. Então, esses 7 que já estão com a plataforma instalada, que é Santa Catarina, São Paulo, Campinas, o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco, nós conseguimos, e Brasília, nós conseguimos com isso testar já 57% do sangue brasileiro. Isso porque a maior parte da coleta do sangue brasileiro se faz no eixo sul-sudeste. Então, isso fez com que a gente conseguisse testar uma quantidade tão grande. Como é que vai garantir a qualidade do sangue que não foi testado? Não, a gente garante, quer dizer, existe um risco residual um pouco maior no sangue que não foi testado ainda, porque essa é uma tecnologia de implantação progressiva. O Brasil é um país de dimensões continentais, com diferenças regionais bastante importantes. Então, nós fomos estruturando, porque isso é uma parceria entre os estados, os estados, as secretarias de Estado de Saúde e o Ministério da Saúde. Então, é preciso construir espaços físicos específicos para laboratório de biologia molecular dentro dos hemocentros ou dentro desses centros testadores. Então, isso acontece mais rapidamente no sul e sudeste, pela característica, pelo índice de desenvolvimento socioeconômico dessa região, e a gente vai conseguir fazer isso mais progressivamente. Quer dizer, o lapso entre o início e o final disso vai dar em torno de seis a oito meses, entre a gente ter começado em setembro do ano passado e terminar mais ou menos em julho, a gente acredita que finalizamos a implantação. É, até rápido, né, para um país desse tamanho. É, mas a gente trabalhou bastante. Agora, o Ministério vai investir 17 milhões de reais por ano. Esse valor, esse dinheiro vai servir para quê? Para a fabricação dos kits, acompanhamento da qualidade do sangue, da segurança do sangue. O Brasil vai testar os testes através de biomanguinhos. A parceria com biomanguinhos, biomanguinhos é quem vai operacionalizar esses testes. Então, biomanguinhos vai disponibilizar para os 14 centros as plataformas, os kits e treinamento para as pessoas fazerem os testes. Nós estamos já financiando, o Ministério da Saúde está financiando também parte da logística do envio das amostras, já que algumas amostras serão enviadas de um estado para o outro. Nem todos os estados, por questão de viabilidade econômica da plataforma, porque a plataforma é viável economicamente para uma coleta maior do que 350 amostras mês. Então, nem todos os estados conseguem colher esse quantitativo. Aliás, 350 amostras dia. Nem todos os estados conseguem colher isso num dia. Então, a gente tem alguns locais em que é feito dois, três estados, são feitos ao mesmo tempo, num único estado, num centro. Por isso que são 14 centros e não 27 centros espalhados no Brasil inteiro. Então, esses centros foram colocados de acordo com a produção, com a quantidade de sangue coletado pelos dados que a gente tem e pelo nível de complexidade da logística em implantar nesses locais. Por exemplo, em Manaus vão fazer quase 300 testes dias, um pouco menos. Mas é que a região amazônica é uma região especial e que tem que ser olhada de maneira especial. Diferente, por exemplo, de São Paulo, a cidade de São Paulo vão ser quatro plataformas só na cidade de São Paulo. Porque a cidade de São Paulo tem quase, a grande de São Paulo tem quase 18 milhões de pessoas, que é do tamanho da maior parte dos países da Europa. Então, ali nós vamos ter uma quantidade de plataforma bem maior. Exatamente para fazer essa cobertura e tornar viável economicamente o teste. Por uma questão de economicidade. Mas isso já é feito nos outros países. Por exemplo, a França hoje tem quatro sítios de testagem para o país inteiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, cada bandeira, porque nos Estados Unidos o sangue é colhido pela Red Cross, por várias entidades e não uma só no Brasil, como a nossa rede de Hemocentro, essas redes têm os centros de testagem. Por exemplo, o sangue colhido em Chicago é testado em Nova York, não é testado em Chicago. Ele é encaminhado para teste. Porque hoje a gente tem avião, tem capacidade de mandar rapidamente esse sangue. Mais facilidade, né? Mais facilidade. Quer dizer que o teste, além de ser mais seguro, é mais barato. Muito mais barato. De 25 dólares, ele vai custar menos de 6 dólares. Infelizmente, nosso tempo acabou. Mas muito obrigada pela entrevista e pelas informações. O Ministério da Saúde agradece o espaço, a colaboração do sistema de informação para a divulgação dessas informações para o país como um todo. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Mais informações no www.saude.gov.br. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece aí na sua tela. Eu agradeço muitíssimo a sua companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.